Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os 7 animais com a vida mais curta do mundo. Muitos animais têm vidas incrivelmente curtas em relação a nossa. Neste artigo, exploraremos o mundo dessas criaturas com alguns dos ciclos de vida mais curtos da natureza. Prepare-se para descobrir 7 animais surpreendentemente efêmeros em nosso planeta. 1. Efemérida, vive em 24 horas. Como o próprio nome sugere, as efeméridas são criaturas efêmeras, ou seja, têm uma vida extremamente breve. Esses insetos detêm o título do menor tempo de vida entre todas as espécies do planeta. No melhor dos cenários, um exemplar pode subsistir por um único dia, o equivalente a meras 24 horas. O mundo obriga cerca de 2,5 mil espécies de efeméridas, e algumas delas têm uma existência que se limita a apenas algumas horas. Com uma vida tão fugaz, o único propósito que lhes resta é a reprodução, pois o restante do tempo é gasto voando nas proximidades de rios. 2. Formiga Zangão, vive três semanas. Da mesma forma que ocorre nas colmeias de abelhas, as formigas Zangão desempenham o papel masculino em uma colônia de formigas. São notáveis pelo seu comportamento um tanto preguiçoso, frequentemente, trabalhando menos do que suas companheiras de comunidade. Curiosamente, esses machos têm uma vida efêmera, sobrevivendo por apenas três semanas e, geralmente, encontrando seu fim logo após um acasalamento. Apesar de sua contribuição relativamente menor para o trabalho árduo da colônia, desempenham um papel essencial na reprodução do formigueiro. 3. Mosca, vive até 30 dias. As moscas possuem uma, expectativa de vida reduzida devido ao seu ciclo de vida rápido e a exposição a variados predadores e condições ambientais desfavoráveis. De forma geral, sua longevidade pode variar, dependendo da espécie, entre aproximadamente 25 e 30 dias. 4. Borboleta, vive até seis semanas. A breve duração da vida das borboletas é consequência de seu ciclo de vida intricado, composto pelas fases de larva, pupae, adulta. Na maioria das vezes, a fase adulta dura de uma a seis semanas. Tomemos, por exemplo, a espécie monarca, cujos indivíduos adultos vivem de duas a seis semanas. 5. Libélula, vive até quatro meses. Este é um dos animais voadores mais fascinantes, porém com uma expectativa de vida extremamente curta. A libélula vive apenas quatro meses, embora na natureza seja raro que alcance essa marca. São numerosos os predadores que se alimentam de libélulas adultas, incluindo aranhas, outros insetos, pássaros e répteis. Além disso, condições ambientais adversas, como ventos fortes, frio intenso e calor excessivo, também podem ceifar a vida desse inseto de forma prematura. 6. Rato, vive até um ano. Esses animais são bastante comuns nas grandes cidades e podem ser encontrados em diversos locais, especialmente, nos esgotos e áreas onde o lixo se acumula. A expectativa média de vida do rato doméstico é de apenas um ano. Esses voadores têm diversos predadores naturais, incluindo avos de grande porte, outros animais e répteis. Além disso, são frequentemente controlados como pragas pela intervenção humana. No entanto, apesar de seu curto ciclo de vida, eles se reproduzem de forma extremamente rápida, assegurando que suas populações não diminuam. Os ratos estão entre os mamíferos de reprodução mais acelerada no mundo. 7. Camaleão, vive um ano. Existem diversas espécies de camaleões distribuídas pelo mundo, especialmente em regiões de climas tropicais e temperados. O camaleão pantera se destaca por ter uma das expectativas de vida mais curtas entre os répteis, com uma média de apenas um ano. No entanto, tal como os ratos, esses camaleões têm uma taxa de reprodução extremamente rápida. Curiosamente, toda geração de camaleões adultos anterior costuma falecer antes que a nova geração ecloda dos ovos, um fenômeno que ajuda a manter a população dessa espécie em um nível relativamente constante. Os camaleões são famosos por sua habilidade de mudar de cor e se camuflar no ambiente, circundante. Esse foi mais um resumo. Quem gostou? Deixe o seu gostei. Tchau. 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 Tchau.